Você vê imagens agora da rodovia Anhanguera na noite deste domingo 23 de setembro. Um acidente de trânsito envolveu três veículos. De acordo com informações levantadas pela reportagem no local do acidente, o motorista de um Celta, que seguia pela rodovia sentido capital, perdeu o controle do veículo no quilômetro 143, mais 500 metros, e colidiu contra a mureta de proteção central. Após o acidente, curiosamente, o motorista abandonou o veículo e fugiu do local. Ainda de acordo com informações levantadas no local do acidente, um casal que seguia em uma Kia Sportage não viu o Celta que estava na rodovia. E acabou colidindo contra a traseira do carro. O motorista de um Ford Focus também não viu o carro abandonado no local e se envolveu no acidente. Apesar do susto, somente a passageira do Focus teve ferimentos leves. Policiais militares rodoviários estão no local do acidente e ainda não se sabe os motivos que levaram o motorista do Celta a abandonar o carro e fugir do local. Sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais. Na cidade de Limeira, Lucas Claro para o Rápido no Ar. As imagens foram feitas pelo Veloz. Obrigado. Obrigado.